Hoje o nosso vídeo de Natal do projeto Arte e Patrimônio Ônibus da Cultura, dentro do ônibus palco, é a orquestra Ladies Ensemble, que durante todos esses meses de pandemia trouxe música, trouxe alegria para o nosso projeto online. Esse vídeo que vocês vão assistir hoje foi o último concerto da orquestra toda no palco no Natal do ano passado. Jingle Bell Rock, um clássico do Natal, tocado no mundo inteiro, para alegrar nossos corações nesse dia de Natal. Nós desejamos muita paz, muito amor e muita música, porque o ônibus palco é isso, ele traz música, ele traz emoção e ele traz conhecimento que durante todo o ano a professora Clarice Miranda nos trouxe as histórias dos compositores, das músicas, a importância histórica de cada música tocada pelas Ladies Ensemble. Então, esse Natal, Jingle Bell Rock, no último concerto de Natal do ano passado, no palco, a orquestra completa. Obrigado por assistir. Amém. 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 Amém.